Eu pedi para teus pais te chamarem, eu pedi você em sua casa Menino de família, seu amor, a vida é linda Mas a todo momento que eu falava aqui, ali tinha um anjo lá do lado dessa moça E um anjo que estava com a espada guerreando com o demônio Sabe, tinha um anjo guerreando com o demônio, porque eu vi um demônio com uma espada Um demônio com uma espada, um espírito da morte, nas costas das moças Que Deus doida da vida Um demônio com uma faca, uma espada, nas costas dela Dizendo, eu vou matar ela Eu vou colocar um sentimento de morte tão grande do coração dela Que eu vou matar ela Só que no momento que eu falava, Deus falava a minha correção Embora todo o amor recebido, eu não entendo porque tem um parecido muito grande no coração Embora todo o amor recebido, eu não entendo Porque eu vou falar isso em Deus Deus está guardando hoje a sua filha Porque eu vi um demônio que entrava dentro do quarto dela Para perder uma lua de madrugada Para dar uma lua de madrugada Porque é um sonho do coração dessa moça que parece que nunca vai acontecer Só que Deus disse para mim, fala para ela Que eu sou Deus que trago providência Aonde não tem uma violência Deus falou no meu coração Fala para ela Para não desistir do sonho dela Porque tem hora que o sonho está muito longe Tem hora que o sonho está muito longe da realidade Deus falou no meu coração Eu já te dei o dom da cura Eu já te dei o dom da cura Porque tem gente que precisa de destruir para curar Ela é barraçada, ela é barraçada Tem gente que precisa de destruir para curar Mas ela não Deus já deu para ela o dom da cura Levar a barraçada E Deus falou no meu coração Pessoal, olha, não se preocupe Dei para tua mãe uma unção de pastora Ela é barraçada, ela é barraçada Porque ela te guarda na oração Ela te guarda dizendo Deus, não permita a minha filha passar por onde eu passei Não permita eu passar por coisas que eu passei na minha infância Que me feriu muito, me machucou muito Tem hora que você não tem o cuidado da sua mãe que parece ser demais Tem hora que a proteção que a sua mãe tem de ti é excessiva Só que Deus falou no meu coração Fala para a mãe dela para não se preocupar Porque o anjo que tu pediu vai guardar ela Ela é barraçada Coloca o meu coração Coloca o anjo para guardar na filha Coloca o anjo Porque o diabo queria colocar isso Ele ia tirar a cura da filha da caminha É barraçada É mentira o que eu estou falando? Não, não O diabo queria colocar um subito de loucura na cabeça dessa mocinha Só que Deus desceu aqui hoje É bem que se releva Deus desceu aqui hoje Porque eu estou vendo essa loucura com um jaleco, sabe? É barraçada Eu estou vendo ela com um jaleco branco É isso que ela é barraçada E Deus falou no meu coração Eu sou o anjo que anda com ela Eu sou o anjo que guarda com ela Eu sou o anjo que protege com ela Com a casa da oração E tem mais Deus falou Ei, diabo não vai fechar o que eu dei para vocês O diabo não vai fechar o que eu dei para vocês Prepara Porque sou só uma fé Eu sou a outra parte dele A gente já amava de Deus Na vida de vocês E Deus disse para mim Fala para ela Não se sinta Rejeitada Não se sinta que Deus está te vendo Porque tem hora que parece que você não te vê Parece que você não é nada Parece que você não é querida E tem hora que você tem vontade de entrar para dentro do teu quarto Para ficar chorando Sem saber por que você está chorando É mentira Amo? Amo Deus falou o meu coração Fala para ela Que eu estou abraçando ela hoje Porque ela não ouviria você dizer Deus falou comigo Sabe o que você lembra de Deus? Sabe o que eu tenho negócio comigo? Deus falou o meu coração Diga para ela Que hoje ela está sendo preparada Para algo que eu vou fazer Lá em frente Guarda o meu coração E a tua dente Porque Deus vai te surpreender Que hoje ela está sendo preparada